Ó, clã, mostrar também uma outra parada aqui pra vocês, o sorteio rolou já, sorteio onde premiou com uma skin de 1.200 dólares, uma de 900, uma de 700 e uma de 500. Quem ganhou o sorteio da... da luva fio de ar, gente, de 1.244, foi o Tosho, inscrito aqui da live, inclusive eu acho que ele ainda nem viu o que ganhou. Tosho, se você estiver aí na live, tu ganhastes, irmão. Ganhou uma luva de 1.244 dólares. Só que o CSGonete agora brisou nas ideias. Eles querem que vocês usam esse cupom NILMIT, que dá 20% de bônus pra participar de uma Butterfly Boreal Forest. Ah, CSGonete, você não tá sabendo de nada, mas tá na sua frente. Usou o cupom CALVO, ganha 30% de bônus, 30, 30. E participa de sorteios muito melhores que o seu, CSGonete. Então, ninguém vai participar desta porra. O super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope. Uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler. Uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em 85 mil reais. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É, ele pediu uma Baioneta Crimson Web. Kairão, eu vou pegar uns 30 desse daqui para tu colar em todas as suas skins. Eu vou te mandar de presente uns 30 adesivos desse. É o Bater Certificado. Você tem algum amigo... Mano, de verdade mesmo, é 5 reais esse adesivo, eu acho. Se você tiver algum amigo Bater, já manda esse adesivo para ele assim, como quem não quer nada, sabe? Irmão, tem um adesivo para te dar de presente aí, aí tu joga a indireta. Toma ali a indireta. Ó, Baioneta Crimson Web. Porra, ela é cara para cacete, vamos na mais barata. Cruzinho, com quantos porcento que tu ganhou? 5 para 189. Vai pegar a faca do cachorro 1337 de novo? Não, do cachorro é uma classe. Nossa, mas aqui... Nós só temos mais 10 tentativas. Vai ser duro, vai ser duro. Vai ser duro nada. Então toma. Cala, irmão, você queria uma Baioneta Crimson Web? Toma ali a Baioneta Crimson Web para tu. Ó, guys, aqui a gente tem duas opções. Ele falou que ele queria a Baioneta, porque ele já teve uma Baioneta dessa e ele teve que vender a dele para ajudar nas contas de casa. Então, creio eu que ele tenha vendido boa parte do inventário dele. Essa atitude nobre de ajudar. Não sei se ele mora com os pais. Para ajudar, deve ter apertado lá a situação. Ele vendeu o item dele para ajudar. Recuperamos a faca dele. Aí agora, eu acho que o legal não é a gente buscar uma luva para ele. Eu acho que o legal é nós tentar ganhar umas skins da hora para ele ir a mais. Ó, 12% de chance aqui nessa SG. Vamos esquipar uns daí. Nenhuma SG. Vamos lá, agora vamos abrir umas coverage. E a Nômade? A Nômade não é conta, né? A Nômade é cartão pré-pago. Ah, uma casinha Wesleyan Rappel tem muito do seu valor. Mais 43 dólar aqui para ele. Confesso que eu queria ganhar para ele uma M4 e uma Alpe também. Pô, tem uma Alpe aqui. Eu acho que é a cara dele. Ateris. 20% de chance. É aqui mesmo que não é aqui. Ateris. Eu só queria uma Alpe e uma M4. Só para ficar com o inventário maneiro, tá ligado? Ah, eu vou dar o tiro na luva. Roda-se a Alpe. Ei! Para! Meu Deus! Vai estar lá, irmão. Conseguimos para você aqui a Bayonetta, uma P90, uma Mec, uma Famas e uma AK. A Bayonetta veio aqui, ó. Ela veio veterana de guerra. A gente foi na mais barata para ter uma chance maior de ganhar ela. 1813 reais. Ainda veio com um recado chinês, hein? Vamos ver o que o chinês está querendo falar para você. Uma lua minguante flui para o oeste. Não há razão para não derramar lágrima. Mas aqui não é para derramar lágrima de tristeza, não. Não há razão para não derrubar a lágrima. De felicidade, irmão! A gente ainda tem as caixas gratuitas dele, né? Depositamos 100 dólares. Ele já tinha... Está aberto a caixa silva. Olha o Fernandão! Alpe Grafite, Fernandola! Ama! Aí, ó. Profite na tela. Parabéns, irmão! Chama no Dali! Aqui eu vou pegar para ele essa P250, que é bonita. A gente nem tinha pego o P250 ainda, então agrega. Vou dar um tiro na Alpe da Cobreta de novo. O mais difícil nós fizemos. A Alpe nós não ganhamos. Mas está bom demais. Vamos fazer o cálculo aqui de quanto que ganhamos para ele. Depositamos 100 dólares. R$ 1.813,00 mais R$ 33,00, mais R$ 47,00, mais R$ 138,00, mais R$ 11,00. R$ 1.042,00. Mano, dá para você vender essa AK, essa P90, essa MAC, essa Famas e montar um inventário legal, mais barato, tá ligado? Com skins, tipo, dá para você comprar uma Alpe, uma M4. Sei lá, se você não fizer questão de ficar com essa AK, porque ela é linda, mas dá para você vender ela e montar um inventário legal. Depositamos 100 dólares para ele e saímos com R$ 411,00. Olha lá, mano. Ele falou, pô, Saulinho, tive que vender a baioneta minha para ajudar aqui em casa e tal. Consegui ganhar ela para mim, gostaria muito. E está lá na conta, meu querido. Parabéns. Primeiramente, a baioneta. Ela veio veterana de guerra. Float 0,60. Veio assim nas pontas. Eita, ad não, é resub na tela. Pera, ponto, sumiu. Ela veio desgastada nas pontas, mas a miolinha aqui está bem conservada, a miolinha. Está lá, irmão. Parabéns. Espero que tu goste. A MAC-10 Piloto Neon. A P90 Asimov. Essa AK que eu dou muito valor nela. Tem gente que não curte muito, não. Ela é uma AK diferente. Não tem muita cor, mas tem a fama caiola de proteção. E a P250 Vino Primo. E, mano, essa P250 é barata. R$ 5,00. E é bonita. Para o inventário roxo, tem que usar ela. Quem monta aí o inventário roxo, essa P250 é obrigação. Então é isso, meus lindos. CSGO.net, cupom calvo. Chama no profite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí